o leão o leão do nicho salve salve galerinha da crocs game estamos junto novamente para mais um vídeo eu sou algo crocs e hoje vamos de salão de treinamento de armadura do saga de gêmeos e vou falar um pouquinho sobre a reparação de armadura dele né então se você quer acompanhar aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar ligado em tudo nós vamos postando que tem muita coisa que vai vir ainda tá galera e também deixa aquele like esperto e compartilhe o vídeo com seus amigos que é de grande ajuda bem essa primeira batalha aí com o saga não é difícil cara até fácil demais né é ficou fácil eles é diminuir essa dificuldade aí do salão de treinamento bem é a primeira instância que você vai né claro pegar energia com o Kiki e vai soltar a porrada com o saga mirando na herda na herda né primeiro para poder já eliminar ela que ela tem velocidade então pode atrapalhar um pouco choro aí dá uma pancada muito forte né marinho também e ela ataca aí agora é o seguinte como com a reparação de armadura ele dá um segundo dano é pegando 80 por cento do dano anterior da explosão galáctica anterior olha só ele bate e um já era aí todo mundo e agora é só pegar o choro né cara e cada vez que ele vai dando mais dano vai dando a explosão galáctica ele vai pegando mais dano sem tirar mais dano na segunda na a outra que jogou ele tira mais dano agora olha só olha o tanto de dano pronto a primeira parte passou fácil não é difícil como eu disse é molezinha eu tô fazendo o vídeo mesmo já deixar aí também de recordação para a galera e vamos na segunda aqui agora e aí fala um pouco se eu sei ele será quatro cavaleiros ele vai ter que no caso aqui do game né nessa parte aqui da da como eu digo da fauna de treinamento ele vai ter 34 por cento de recuperação de roubo de vida porém né habilidade dele não funciona desse jeito a galera é de outro jeitinho aí é menos do que a gente imagina bem a ideia aqui é pegar o seia de pé eu sei de sagitário primeiro porque ele é mais rápido e vai acumulando força né senão o saga vai embora tá vamos dar uma pancada nele primeiro já para diminuir bem o pv dele olha lá maravilha e o roubo de vida ajuda né cara mas ele usar habilidade dele pode ser que a gente não sobreviva ao churra regaçando de novo só que o churra tá mais fraco e o ptolomeu ali se ele acertar a flecha dele marcar beleza eles não estão usando a skill toda né cara então tá tranquilo agora eu mirei no nosso amigo churra pra poder tirar bastante pv dele né e agora vamos tomar uns danos em aí fácil e eu vou mirar no churra de novo e vai acabar essa partida fácil fácil né vamos lá mais um dano tá muito bom essa reparação de armadura dele e ó que dano absurdo cara absurdo o dano do saga tá cara absurdo e é isso aí né completamos aqui o salão de armadura treinamento eu já tinha concluído porque ele em relação ao bug que aconteceu né enfim vamos lá mostrar rapidinho aqui é uma dica que eu dou a você que tem um saga mesmo se não tem a skill dele full não invoque ele agora se você for fazer a reparação de armadura porque vai ter uma parte da armadura ou até mesmo na hora de despertar habilidade que ele vai precisar de fragmentos tá vou mostrar pra você que a diferença é essa aí né cara é pouca coisa vai ter o mesmo o mesmo sentido ali né da outra porém assim que atingir quatro cavaleiros né ele vai ter um roubo de vida de 10 por cento é adicional se ou cinco ou mais cavaleiros inimigos foram atingidos vai ter uma resistência status aumentado em 10 por cento após o ataque e assim que aí fala o que acontece a quando o saga lança a explosão galáxia parte do dano do dano anterior é adicionado ao ataque causando dano cosmo adicional equivalente a 80% da explosão galáxia anterior então vai tirar muito pv tá galera mas depois eu faço uma um review de tudo é deixando seu like não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo com seus amigos porque aqui é crocs é em tchau ah 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma